Olá, vamos falar hoje a respeito da importância do esporte na nossa vida, em qualquer idade que seja. Quando se trata na vida de crianças, é muito importante o esporte porque vai ajudar a desenvolver os músculos, vai ajudar a evitar a obesidade, a desenvolver o raciocínio, o cérebro, a coordenação motora, cognitiva, e também vai ajudar muito a respeito da disciplina, vai ajudar também a descarregar o estresse, a ansiedade, a depressão. Isso também ocorre na vida do idoso e na vida adulta também. Então o esporte é muito completo, seja para a parte muscular, para a parte óssea, cardiorrespiratória, para a parte cerebral, para a parte psíquica. Então assim, ajuda muito nessa questão de você trabalhar o corpo e a mente, trabalhar também a questão do controle emocional no esporte, principalmente competitivo. Então é muito importante a gente praticar um esporte em qualquer idade que seja, qualquer idade terá benefícios, ver o seu corpo, o seu biotipo, qual o esporte que você pode desenvolver com segurança, você trabalhar com segurança e também que te dá prazer. No meu caso, eu gosto muito do tênis. Eu joguei 10 anos da minha vida o tênis de quadra e jogo até hoje. Antes eu jogava competitivo, hoje eu jogo como esporte mesmo, como lazer. E eu vejo o benefício disso, tanto quando eu era criança e hoje na minha vida adulta. Hoje eu trabalho mais a questão da parte da emoção, da parte da psique, da parte mental. Mas quando eu era criança eu vi como que meu corpo desenvolveu diferente, eu vi como que minha habilidade desenvolveu diferente em relação a outras crianças que não praticavam nenhuma atividade física. Então vamos trabalhar contra o sedentarismo e a favor da saúde, desenvolvendo aí uma prática esportiva, independente da idade que você tenha. Busca trabalhar num esporte que te dê prazer, que seu corpo seja compatível, né? Sem lesões, de forma segura, pra você trabalhar ainda mais de forma saudável e prazerosa em qualquer idade que você tenha dentro do esporte que você gostar mais. Então assim, ele é muito completo, o esporte é importante na nossa vida humana, em todos os sentidos, só traz benefício pra nossa saúde, pra nossa vida, pro nosso bem-estar, libera aí vários hormônios que dão prazer. Então assim, além da gente ficar com o corpo mais bonito, com a cabeça mais tranquila, são inúmeros os benefícios do esporte na nossa vida. Então pratica você também um esporte que te agrada. Um grande abraço, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Doutora Michelle Cunha, clica no sininho pra ficar por dentro da novidade dos vídeos novos. Até o próximo!